Pedrinho, vamos continuar falando aqui de mães, né? Porque domingo é dia das mães. Sabe aquelas frases que todas as mães costumam falar pros filhos? Se eu for aí encontrar, eu pego a sua cara e... né? Você não é todo mundo, não. Tem também aquela outra, eu não sou suas parceiras. Pois é, eu já ouvi todas elas, já repeti algumas, inclusive. E o Anderson Lopes foi até a Praia de Ponta Negra saber quais as frases que mais as pessoas ouviram das mães. Então, acompanhe tudo agora nesse Fala, Pô! Edilene, desce do seu pole e desce, Edilene. Minha gente, cá estou eu para mais uma enquete. Sim, Lídia Paz. E dessa vez, como está chegando o dia das mães, né? Separamos aqui algumas frases clássicas que as mães falam aí no nosso cotidiano. E eu vim aonde? Na Praia de Ponta Negra para saber, né? Dos turistas, dos natalenses. Aquela frase clássica que quando você lembra, lógico, já vem tua mãe em mente, né? Então vamos embora nessa matéria porque o dia delas está chegando e vamos homenageá-las com as frases clássicas aqui no Tudo de Bom. Vem comigo, solta o som, Edição! Uma coisa muito séria. O dia das mães está chegando e a gente está aonde? Na Praia de Ponta Negra para saber. Tem aquela frase clássica que as mães falam, né? Eu quero saber a frase que tu lembra e vai logo lembrar da tua mãezinha. Você não é todo mundo. Você não é todo mundo. E aquela, a minha clássica é aquela, não sou sua parecera, minha amiga. Ah, essa é uma... Essa aqui é o clássico de todas. Essa é o clássico de todas. A frase que você mais fala para o seu filho hoje? Eu te amo. Você é minha vida. Agora tem aquelas também assim, se eu for aí tu vai ver. Se eu chegar aí você vai ver só o que vai acontecer contigo. Fala isso para ele. Fala. Fala o quê? Oh, mãe, eu não achei não. Filipe, se eu for aí tu vai se ver comigo, viu? Porque está na tua cara, está na tua fuça. Se eu for aí e achar, eu te arrebento. Já vai para arrebentar. Porque às vezes o negócio está na cara da pessoa, a bolsa está aqui. E a pessoa... Se eu for aí e eu achar, você está perdido. Uma delas é... Essa é básica. Qual é que a tua mãe falava sempre quando era ali na infância? Você não é igual a todo mundo. Essa daqui é recorde, viu? Você não é igual a todo mundo para ir... Mãe, deixa eu ir, fulano vai. Aí eu te quero. Ah, se no dia das mães eu tivesse o seu sorriso, era muito. Ah, meu Deus do céu. A gente te lembra da mãe. O negócio é passar a dia dos namorados sem namorado, namorada. Agora, o dia das mães sem as mães, dá aí uma dozinha. É, pior que eu vou passar o dia das mães sem a filha, né? Que está no Canadá. Está no Canadá. É, se existe um amor verdadeiro, é um amor de mãe para filho. Oh, meu Deus do céu. Ela me emocionou, lógico. De filho para mãe, eu não sei, mas de mãe para filho... De mãe para filho. Ah, é um amor sem explicação. Dia das mães está chegando e tem aquela frase clássica que toda mãe fala, né? Aí quando vem na tua mente, qual é a frase ali? Pô, velho, isso aqui eu lembrei da minha mãe. Que eu lembro? Cuidado, cuidado com quem vai sair, cuidado com as suas amizades. Agora, vamos finalizar essa matéria aqui em homenagem às mães, lógico, mas no ritmo do brega funk, o ritmo pernambucano, porque eu sou o repórter de Pernambuco e a gente faz aqui a edição. Solta a música aí do brega funk, minha gente, ó. É com você, Elidia Parsi.